Olá pessoal, hoje vou estar falando sobre mesa aposta para iniciantes. Para você que não sabe o que comprar, vou estar mostrando alguns itens que eu acho interessante você ter para iniciar neste mundo de mesa aposta. Lembrando pessoal, não sou nenhuma experta em mesa aposta, eu simplesmente sou apaixonada por mesas e eu tento fazer o melhor possível para levar para a minha família. Então pessoal, agora vou estar passando alguns itens que eu acho interessante você ter ou até mesmo comprar para estar iniciando nas suas mesas postas. Então pessoal, e a primeira dica é que você precisa estar pensando aí quantas pessoas você tem na sua casa ou até mesmo quantas pessoas você recebe. Para você estar montando os seus joguinhos, joguinho de copo, de xícara, de pratos, de joguinhos americanos e você estar comprando aí pessoal. Eu aqui na minha casa costumo ter quatro pessoas para o almoço, jantar ou até mesmo o café. Então eu tenho a maioria dos meus jogos para quatro pessoas, mas se você tem mais pessoas, você vai estar comprando aí para o número de pessoas que você recebe. Eu acho interessante ter seis peças, eu tenho a maioria de quatro peças, mas quero estar adquirindo mais para frente mais algumas peças para estar montando o jogo de seis. Então pessoal, agora vou estar mostrando para vocês os jogos americanos, trilhos que você pode estar adquirindo para você estar começando as suas mesas postas. Eu tenho essas bases de MDF, que você compra aí nessas lojinhas de utilidades, quatro peças, são bem baratinhas e você pode estar montando os seus joguinhos. Aí você só manda fazer as suas capinhas. Eu trouxe esse na cor vermelha, mas você faz, para você que está iniciando, você faz uma cor branca ou até mesmo um bege, uma cor mais neutra. E você vai estar montando as suas mesas. Também temos os joguinhos americanos de renda. Eu tenho esse modelinho, que tenho muitas mesas aí no canal, com esse joguinho, fica muito bonito. E tenho de quatro peças também. Também tenho este outro, que ele é emborrachado, você passa um paninho e ele já está limpo. E também tenho os trilhos, este na cor branca, que ele é de renda, fica muito bonito aí nas suas mesas. É interessante você ter um. E também tenho esse simplesinho, também é um trilho. Ele é todo branco, bem simples mesmo. Mas você pode montar muitas mesas na cor branca. Se a cor é neutra, você pode usar um prato estampado ou até mesmo um prato de cor. Fica bem interessante. E também tenho esses joguinhos de crochê, que também dá para montar muitas mesas. Então, pessoal, agora vamos estar falando dos pratos. Eu tenho este modelinho, no branco. Eu faço muitas mesas com eles. Você pode comprar no branco e você monta muitas mesas. Você pode estar só variando o jogo americano, a sua toalha de mesa e fazer várias mesas. E também tenho este outro modelinho, na cor branca. E também seria interessante você estar comprando o prato raso, pessoal. Este prato é bem simples e você pode estar usando para um café da manhã. fazer uma mesa de petiscos, ou até mesmo para você estar fazendo uma salada, para fazer as suas entradinhas, você usa o prato raso. Também vamos estar falando dos pires. Também na cor branca. Vocês estão vendo que eu estou trazendo todos na cor neutra. Para você que está iniciando, você compra no branco ou no transparente e você monta muitas mesas com os mesmos jogos. Também a xícara. Tenho esta bem simplesinha, na cor branca. E agora vamos estar falando dos talheres. Eu trouxe este garfo e esta faca em inox, que são bem simplesinhas. Elas combinam com várias mesas. Você pode estar montando de tanto uma mesa do dia a dia, quanto uma mesa mais chique com eles. Também temos a colher de sobremesa e a colher de chá. Eu trouxe as duas. E também seria interessante você ter uma colher de sopa. Eu tenho, mas eu só tenho na cor preta. Então, eu nem trouxe para mostrar. Então, pessoal, agora vamos estar falando dos copos e das taças, que dá um requinte a mais à mesa. Eu trouxe este modelinho de copo, bem simples, pessoal. Que você pode estar montando a sua mesa com um copo, se você não tem a sua taça. Também trouxe esta tacinha, que é uma tacinha bem simples, que você compra aí nas lojinhas de utilidades. São bonitinhas e você pode estar montando a sua mesa. Também tenho este modelinho, que eu uso bastante para fazer em minhas mesas. É bem simples, eu comprei nessas lojinhas de utilidades. E são três peças por R$10, são bem em conta. Também tenho essa outra, esse outro modelinho, que você pode estar tomando uma água ou um suco. Também são muito lindas e dá um charme na sua mesa. E eu também trouxe este modelinho, que você pode estar tomando um vinho. Também tenho este outro modelo. Como você viu, tem vários modelinhos, muito em conta, e você pode estar adquirindo aí para as suas mesas. Este outro modelo, para você estar tomando um espumante, caso você beba. Eu não bebo, aqui na nossa casa a gente não bebe. Mas, eu tenho para montar minhas mesas. E também, outro item que eu acho interessante, são as tacinhas para a sobremesa. Transparente, que você compra aí nas lojinhas de utilidades. Olha, muito lindo este modelinho. Eu comprei lá na lojinha de utilidade, R$2 por R$10, são bem em conta, pessoal. Então, não tem desculpa para você não montar a sua mesa aposta. E agora, pessoal, vamos estar falando do guardanapo. Eu trouxe dois modelinhos de guardanapo de tecido, para estar mostrando para vocês. Eu tenho este modelinho, na cor branca. E também tenho este outro modelinho, que ele é de renda. Muito lindo, ele fica muito lindo nas mesas. Mas, se caso você não tiver o de tecido, você pode estar comprando o de papel. E pode estar montando as suas mesas com eles. E agora, eu trouxe os porta-guardanapos. Vou estar mostrando para vocês alguns modelinhos. Eu tenho este, de rosas. E olha, pessoal, como fica muito lindo no guardanapo. Fica super, super lindo. Você pode comprar este modelo, ou até mesmo, você pode estar fazendo. Eu também tenho este modelinho, que eu tenho vídeo no canal. Ele é só uma fitinha, você cola, e você já tem um porta-guardanapo. Também tenho este outro modelo, que é de crochê. Este outro, de orquídeas. Bem simplesinhos. E fica um charme a mais na mesa. Eu também tenho vídeo no canal. E também, eu tenho estes de pérolas, pessoal. Este também tem vídeo no canal. Tenho este outro modelinho. Você compra as pérolas, e você faz. Tem vídeo no canal aí, explicando o passo a passo, como você faz. E sai super em conta. E você monta, assim, mesas lindas. Este outro modelinho. E este, mais simplesinho. Também tenho este de rosas, azul. E você pode montar as suas mesas, até mesmo fazendo os seus porta-guardanapos. E agora, pessoal, vamos falar da decoração da nossa mesa. Também seria interessante você estar comprando um vasinho. Eu tenho esse branquinho, simples. Você coloca uma florzinha, e já decora a sua mesa. E nesse branco, você pode estar colocando uma flor rosa, ou qualquer outra cor. Você compra as florzinhas, separadas. E você compra um vasinho branco, e você já tem uma decoração da sua mesa. Ou até mesmo, você compra esses verdinhos, que dá um charme na mesa. Eu também trouxe a flor branca, que você pode... Se você não tem o vasinho, você pode usar uma taça, ó. E já tem a decoração. Também tenho este outro vasinho, bem delicadinho, para estar montando as minhas mesas. E outro item bem interessante, que eu gosto muito, são os passarinhos. Que são bem em conta, você compra dois ou três aí, por menos de dez reais. E você monta as suas mesas, fica bem mais chique, mais elegante. E é isso, pessoal. Como eu falei, pessoal, eu amo mesa aposta. Então, eu monto as minhas mesas, por mais que seja só para mim e para o meu nenê. Mas eu monto todo dia as minhas mesas. Eu adoro isso. É muito gratificante você passar esse carinho para as pessoas que estão aí do seu lado, que você está recebendo na sua casa, pessoal. E reunir a sua família para uma conversa, para você ter aquele momento em família, que hoje em dia está bem difícil, ninguém mais quer saber disso. Então, pessoal, eu espero que tenha servido. E que você deixe o seu like, que você comente o que você achou, se você já está iniciando na mesa aposta, se faz tempo que você faz. E se você tem alguma dica aí, porque como eu falei, não sou expert. Eu só amo mesa aposta. Se você tem alguma dica aí, você pode estar passando, deixando aí no seu comentário. Vai ser muito bem visto. Então, eu montei essa mesa bem neutra. Usei esse jogo americano na cor branca. Prato, raso, sobremesa, pires, xícara, tudo em branco. Com os talheres em inox. Usei o guardanapo de renda. E usei o porta-guardanapo de pérolas. Mas você poderia estar usando o de flores ou qualquer outro modelinho. E usei as taças transparentes. A de sobremesa. E aqui eu coloquei a nossa decoração. E ficou assim a nossa mesa. Olha, pessoal, como fica lindo uma mesa toda em branco. Então, pessoal, com poucos itens você consegue montar a sua mesa. Itens simples que você talvez já tenha em casa. Ou até mesmo bem baratinhos aí nessas lojinhas de utilidades. Então, não tem desculpa para você não estar montando a sua mesa. E aí E aí E aí E aí